Outra base, tá? Vou usar essa base aqui da Vult, cor 4. Já tem um aplicadorzinho. E esse pincel aqui é parecido com o da Boticário, mas ele é mais molengão. Ele é da Everday Menoros, mas ele é mais molengão. Eu gosto mais do da Boticário, mas resolvi usar esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho pavor de ficar aquele negócio maravilhoso. Máscara aqui faltando Base Ai, tô nervosa com isso. E aí O que vocês acharam da base? Vou botar mais um pouquinho Eu gosto dessa base. É barata. Depois um pouquinho assim Ok? Acho que eu não tô com o efeito máscara não, né gente? Acho que não. Pelo menos aqui no espinho Não está aparecendo. Tá? Não está aparecendo. Agora eu tô com uma dúvida cruel Acho que qual blush usar. Essa make é inspirada Uma make da Rihanna Que eu vi outro dia Bem Eu vou usar esse pincel aqui Que eu tô achando super legal Pra passar blush É da... Não sei onde, gente Vou marcar essa baratinha Vou usar esse aqui Da Natura Aquarela Bem de leve Vou usar bem de leve mesmo Só mais um pouquinho Olha agora Eu vou usar um da Everyday Minerals Chamado Flaming Coach Que a Ana Cristina me deu Mas eu vou conseguir mostrar a cor dele não, gente Acho que vai cair Ai, gente Caiu Ele assim É muito brilho Gente Porque a Ana Maria Eu sempre fico com mais bolas no blush Eu não estou com essas bolas Eu vou dar uma leve Batidinha aqui no papel Tá Liga mais um pouquinho Como... Tem... Tem... Ok, de blush tá legal, ok, vamos, deixa eu só fechar aqui pra não acontecer um acidente, um acidente grave aqui. Agora eu vou pegar aqui, tava em dúvida também no batom, vou usar um da Coloss, é o Caputino. E por cima do Caputino eu vou usar o Nive da Tracta. Ok, tá, agora só um minutinho. Tá, voltei. Pra dar um acabamento final eu vou pegar o Mineralize e faço assim. Hoje não vai ter contorno, tá gente? Não é sempre que a gente tá, né? Vê se quer sair no meio que não vai ter contorno. Então vou fazer isso só. Como a sombra da Vult é bem sequinha, não tem aqueles brilhos da Mineralize, que eu acho legal passar esse tipo de pó que ele tem uns brilhinhos assim bem discretos. Assim, coisa fina, né? Ai meu Deus. Bem gente, então é isso. A make é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e façam em casa também, ok? Eu vou ver se eu vou trocar de batom, se dá tempo de fazer um vídeo, eu vou ver com outro batom como é que fica. Já volto, ok? Ó, agora eu passei o Snum, tá? Acho que também o No, acho que ficou assim diferente, né? Com mais, um pouco mais coisa. Mas gostei. Gostei com ele, tá? Vamos experimentar mais um, peraí. Ó, agora eu tô usando um coral da Caron, número LC005, tá? E aí? Aí depende de você. Se você gosta, você vai lá, mete a cara, usa. E eu achei que ficou até legal. Claro que assim, tá bem cor, né? Tá bem colorida. Né? Mas eu gostei. Bom gente, esse é o último. Esse é um cor 6 da Vult, minha mate. É um marrom bem bonito. Eu gosto dele. Ok? É isso aí, tá? Foi muito bom brincar com você. Foi muito bom estar com você. Tchau!